O DJ que vai falar da navia que é cheio de mar E quando tá com os pás, faz cara de boladona E quando tá com os pás, faz cara de boladona É seu papel Tá rebocada? Já transa bolada em casa Não entendei a roupa mais de dois, caramba, é piranha Tá rebocada? Já transa bolada em casa Não entendei a roupa mais de dois, caramba, é piranha Vem, vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha Vai, pega minha piroca, joga na boca, agora mama Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vai, pega, pega minha piroca, joga na boca, agora mama Vai sentando, tá suave, vai que canto Tá suave, rebolando, tá suave Tá suave, tá suave, vai que canto Tá suave, rebolando Tá suave, tá suave, tá suave Vai 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 O DJ que vai falar da navia quer ser de mal E quando tá com os pás, faz cara de boladona E quando tá com os pás, faz cara de boladona Tá reboltada, já transa bolada em casa Não entenda deu pra mais de dois, caramba, é piranha Tá reboltada, já transa bolada em casa Não entenda deu pra mais de dois, caramba, é piranha Vem, vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha Vai, pega minha piranha, joga na boca, agora mama Vai sentando, tá suave, vai que fio, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave Tchau